A PACE A PACE Somada de uma idade de uma idade Somada de uma idade A PACE Somada de uma idade A PACE Somada de uma idade E a PACE Semana de idade Take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows So I'm gonna take away all of my sorrows